Olá, bom dia! Bom dia a todos! Estamos começando aqui mais um debate na TVD. É um prazer receber todos vocês. Eu sou a Leia Machado, editora da Secret Report. Estou aqui sempre junto com a Graça, com o Sérgio, não só na TVD, no Security Leaders também. A gente está aí preparando o Security Leaders fantástico no Nordeste, no Norte e Nordeste e também no Nacional. Fiquem sempre aí ligados com a gente. E aqui estamos em mais um debate, em mais um programa, uma mesa redonda fantástica, que a gente está aqui reunindo líderes de várias verticais de negócio. É sempre um prazer receber todos vocês. Conto com audiência, com perguntas, com comentários, porque o nosso tema de hoje é muito importante e muito interessante. A gente vai falar de handswear, higiene básica do ambiente de cibersegurança. São dois grandes temas que estão aí nos top 5 da segurança. E é por isso que a gente reuniu esse time muito bacana aqui para debater. E eu já gostaria de começar o programa já dando boas-vindas e apresentando todos eles a vocês. Claro que a bio de cada um já vai estar disponível aí. Não vou conseguir ler todas aqui, mas são líderes fantásticos. Bom dia primeiro para o Abian Laginestra. Tudo bem, Abian? O Abian Leciso na Aliança Sonai. Bom dia. Tudo bem, Leia? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar na TV Deficitismo e dividir mesa com esse time incrível aqui, de pessoas que eu admiro muito. É sempre bom estar aqui. Obrigado. Com certeza. Obrigada pela presença. André Trita Pepe, também, Ciso aqui da Cogna Educação com a gente. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Leia. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui trabalhando junto com vocês. Eu me sinto muito em casa. Já participei algumas vezes. Então, me sinto em casa. É um prazer de colaborar, de estar aqui no TV Decision. Acredito muito no projeto, no objetivo. E vamos em frente. Temos bastante coisas para trabalhar. Com certeza. Com certeza. Prazer é nosso receber você. Luciano Johnson, também, que é Ciso Information Security Manager no Grupo Madeiro, que só de ler Madeiro já me dá fome. Bom dia. Tudo bem, Luciano? Bom dia, bom dia, Leia. Bom dia aos nossos outros Cisos do painel e de toda a nossa audiência. Obrigado novamente pelo convite. Vai ser um prazer poder colaborar, poder comentar e falar sobre segurança, e como que a gente cuida da nossa casa. Com certeza. Prazer enorme receber você aqui. Também conosco, Marco Lopes, Coordenador de Segurança da Informação na Vibra Energia. Bom dia. Tudo bem, Marco? Bom dia, Leia. Bom dia a todos. É um prazer aqui participar desse evento. Muito ansioso aqui para escutar também dos meus colegas, né? as questões relacionados à higiene de saúde e segurança, RENSO. E acredito que a gente vai ter um debate muito interessante. E vamos em frente. Vamos em frente, com certeza. O prazer enorme de receber aqui. Também com a gente o Renan Rugenim, superintendente de TI na Icatu Seguros. Bom dia, Renan. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Poder estar aqui com os nobres amigos aí, discutindo e falando sobre segurança. Tem muita coisa, né? Pra falar. Sempre saem boas ideias pra gente replicar no nosso dia a dia. Muito bom fazer parte disso. Com certeza. É por isso que a gente junta todos vocês. E é por isso também que a gente conta com a Tânia, nossa parceira aqui nesse debate. E com o Felipe Nascimento, que é o diretor de Engenharia de Soluções Latam, aqui da Tânia. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Prazer em receber você aqui também. Oi, tudo bem? Bom dia. Um prazer enorme estar aqui com esse time de peso para conversar sobre ransomware, sobre segurança da informação, sobre gene básica de TI. Então vai ser um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ser parceiro de vocês e poder discutir, ouvir o que cada um tem a dizer, quais são as dores. Tenho certeza que essas dores vão se convergir em algum lugar. E a gente possa trocar ideia e todo mundo sair daqui mais equipado para poder continuar aí, como o próprio André disse, aprendendo e batalhando aí contra essa guerra, né? Exatamente. Exatamente. É por isso que a gente tem essa proposta aqui na TVD, né? Até no próprio, na comunidade do Security Leaders, que é justamente juntar vocês para a gente discutir, né? A gente sabe que o lado de lá, eles também compartilham, eles trabalham em conjunto, estão sempre lá, um ajudando o outro. Do nosso lado, a gente também precisa fazer o mesmo, né? A gente precisa aprofundar os nossos conhecimentos e a gente só consegue fazer isso promovendo esse tipo de encontro, né? Por enquanto está online, cada um no canto. Em breve, se Deus quiser, a gente estará juntos presencialmente. E aí a gente faz aquele híbrido que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? Um pouco presencial, outros no telão, mas o importante é a gente debater, a gente discutir, entender também, trocar essas figurinhas justamente para a gente estar mais preparado a esse ambiente, né? A gente sabe que o Hanswer, ele vem ganhando força e, assim, após a pandemia, ele está preocupando muitas empresas, né? E é por isso que a gente trouxe esse tema, né? Alguns até faram, nossa, gente, de novo o Hanswer, né? De novo, sim, porque é um dos ataques que estão mais prejudicando as empresas, né? Para vocês terem uma ideia, aqui a gente traz um dado muito bacana, que esse tipo de crime, né? O Hanswer, ele tem se tornado um pesadelo. E o relatório recente do FBI, sobre crimes na internet, descobriu que de 2018 a 2019, os ataques de Hanswer, eles se tornaram os mais comuns e geraram as maiores perdas também para as empresas, né? E os danos estimados a nível global, né? Desse ataque, ele saiu de 8 bilhões em 2018 para 20 bilhões em 2021. Gente, é um salto de danos, perdas, estresse, dores de cabeça, né? Sisos não dormindo. Então, realmente, é um momento muito importante para a gente debater e discutir. Por isso que a gente reuniu vocês. Então, assim, a nossa proposta nesse debate é justamente essa. Nesse primeiro momento, vamos entender um pouquinho de vocês as dores. aonde que está, aonde que o sapato aperta, sabe? Aonde que o impacto é maior para vocês. Inclusive, quem está nos assistindo também pode colocar aqui nos comentários. Compartilha com a gente também as suas principais dores. Que aí, assim, a gente já vai trazendo junto com os nossos debatedores aqui na mesa, mas entendendo também do lado daí quem está mais impactado, onde que dói mais. E depois, a gente, no segundo momento do nosso debate, a gente começa a tratar o como. Como se proteger e como que a higiene básica de cibersegurança, como que... Vamos revisitar um pouquinho esse básico e entender como essa higiene vai fazer frente aos ataques de hensur, tá? Então, já vou começar aqui. Eu vou seguir a minha ordem alfabética aqui dos nossos convidados. A Bian, para você, o que mais pega num ataque de hensur? O que mais te dói? O que mais é desafiador para um siso? Justamente você que está nessa área de varejo. E a gente sabe que o varejo... Assim, todas as verticais de negócios estão na mira dos ciberataques de hensur. Ninguém está imune, ninguém vai escapar. Mas a gente sabe que tem algumas verticais que realmente pegam mais, o impacto é maior. Para você, como é que está viver esse cenário em que o hensur está tirando o sono de vocês? O primeiro ponto, né? Quando você fala desses números, né? 20 bilhões, né? Representa o PIB aí de muitas nações subdesenvolvidas, né? É um número bastante expressivo. E está havendo uma tendência natural do crime analógico. Isso eu já tenho falado em várias palestras há três anos. O crime digital está ganhando preponderância. O que eu espero desse briefing? Enfim, é demonstrar que, por exemplo, o narcotráfico, venda de arma e exploração de outros seres humanos são os três crimes que hoje mais faturam no mundo. O quarto é o resto. Com vistas a muito em breve superar a crime de exploração nas diversas formas do ser humano. Então, é um tema que, quando eu olho, né? E eu vejo, principalmente, pequenas e médias empresas ainda num estado muito imaturo, num estado muito infantil de lidar com esse tema, né? Eu tenho reuniões, às vezes, mesas redondas, parece com board e executivos. Parece sempre que é um tema o qual se sai. Nós não seremos atacados, a gente não tem nada interessante aqui dentro. E aí, qual é a dor do CISO hoje? Budget. Isso, né? É natural, porque a gente não tem dinheiro para proteger todas as frentes. E eu acho que o que eu vou falar aqui é uma dor comum a todos, é a falta de visibilidade de projetos e processos para proteger adequadamente. Volta e meia o CISO é pego por algum novo projeto de negócio, algum novo projeto dentro de TI que não foi homologado previamente, não passou por um pen-test, não passou por um assessment e, ou às vezes, né? Passam pela área de ACIS dizendo simplesmente assim, está aqui, queremos uma avaliação, vamos botar no ar em 20 dias. Se tiver muitos iscos, como que a gente vai corrigir? Então, esse hoje eu acho que é a maior dor, né? O negócio é entender que cibersegurança não é um assunto de TI, não é um assunto de ciberchatos, mas é um assunto de risco da companhia, tal qual o valor da ação da companhia variar para baixo. Esse eu acho que é bem. Você destacou dois pontos muito importantes, Abia, que é a falta de maturidade e falta de visibilidade. São dois grandes temas que a gente já vem discutindo bastante aqui com vocês na TVD e eu queria chamar o André aqui para essa conversa, André, justamente quais outros elementos que você, assim, primeiro se você concorda com a Abiança e realmente a gente ainda precisa melhorar a nossa maturidade em termos de enfrentar o Renswer e, claro, a visibilidade é um calcanhar de Aquiles, eu diria aí de vocês, mas que mais também você pode complementar desse cenário caótico, dramático, que eu diria. Primeiro de tudo, bom dia. Bom dia à audiência. Como eu comentei, é um prazer estar aqui contribuindo e trazendo o conteúdo riquíssimo. Eu acredito sim, eu acho que a maturidade em geral para a cyber security no mercado hoje ela é muito baixa, né, você tem muitas áreas ou empresas ou até o próprio mercado acaba negligenciando, achando que cyber security é uma coisa que você compra na prateleira e não é não usual, infelizmente, de você, de repente, o cara que tem um Renswer ou que de repente ele teve um sequestro de dados, alguém te ligar e falar assim, ah, eu estou precisando agora de um cara de TI para vir aqui para me ajudar a recuperar meu ambiente. Muitas vezes o seu ambiente não vai voltar mais, né, e nós estamos falando do básico, né, a gente infelizmente, eu não sei quando a gente vai mudar esse patamar, mas nós estamos voltando para o back to the base, voltando lá para a base. Eu acredito, tenho certeza, o Renswer ele tem muitas portas, tem muita maneira de você entrar, mas a higiene básica que você tem que fazer no seu ambiente é uma coisa que todo mundo sabe, né, não é não usual, a gente, ele começou lá atrás com a questão de patch, né, e foi muito gritante quando a gente teve a questão do Anacry, mas não é não usual você falar ainda, tem muita empresa que não ainda aplica patch, que tem ainda uma rotina para desenvolver e muitas vezes com o argumento da transformação digital, geral, parece que tanto a equipe de segurança quanto o CISO e a área está lutando e está sendo um blocker e na verdade você tem que ser um habilitador. Eu até olhei algumas coisas muito básicas, né, fiz um estudo de algumas coisas bem interessantes que são higienes básicas, que a gente olha, acesso privilegiado, principalmente no modelo que você tem hoje, né, no modelo de agile, que você tem squads, que você tem tribos, que você tem várias maneiras de distribuir métodos ágeis, você volta para o básico ainda discutir de acesso privilegiado, em que parece que a gente quer ter o controle da informação, mas na verdade é um saneamento básico para garantir que o teu ambiente fique vivo, porque se você tiver um comprometimento, principalmente quando você for pensar em cloud, isso pode ser devastador. E a gente volta, né, o verdadeiro ponto que o Abian falou do teste de invasão, né, a inspeção, se você tiver uma esteira de desenvolvimento seguro, você garantir que dentro do teu pipeline você está validando, fazendo o famoso SASH e DASH, que nós já sabemos há muito tempo, nós voltamos da higiene básica, controle de acesso, então são ferramentas e instrumentos que, infelizmente, hoje você tem que provar o valor, e são escopos de muita coisa, né, de auditoria, de escopos de mercado, para você passar em regulamentações, atender certificações, SOCs, PCA e outros, isso é básico, mas 90% dos casos, hoje você acaba explorando ainda processos e tecnologia, você, a parte hoje, desculpa, processos e pessoas, quando você olha, a tecnologia ainda, ela é um pequeno pedaço, mas você acaba explorando muito pessoas e processos. Concordo. E você, Luciano, você concorda com o André, com a Abian, e para você, o que mais pega quando a gente fala de Hensler, o que mais dói em você? Vou primeiro falando sobre o que eles comentaram, acho que nunca a gente teve que fazer tanta gestão de cibersegurança, por muito tempo a gente foi adquirindo soluções, colocando na empresa, e nem sempre as soluções iam até a maturidade que elas precisavam, e começou a ficar muito gap no meio de tudo isso daí, e o Hensler, ele vem, o Hensler é uma ferramenta de siso para siso, às vezes eu brinco, porque a gente nunca exercitou tanta segurança da informação de uma forma ampla para ver se tudo está realmente amarrado, se tudo está realmente bem fixo e organizado dentro da empresa para validar. Então, eles comentaram sobre gestão de patch, quando teve o Onacry, a gente lembra, foi uma correria atrás de tira essa versão do Windows, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, e a gente sossega, não pode, tem que ser um processo contínuo que ele fica desamarrado e você tem que amarrar ele, e você ter certeza que ele está acontecendo e que as coisas estão andando. Falou de acessos privilegiados também, é um tema que geralmente as empresas não gostam de, falam que ingestam, não é minha opinião, a gente fez uma estratégia diferente no Madeiro, mas eu olho assim de uma forma ampla dos meus colegas também que trabalham com segurança, que o que falta de apoio às vezes é da empresa, e hoje, eu acho que nunca antes na história da segurança da informação, o board perguntou tanto para o siso, nós estamos suscetíveis a taxa de rancor, o que você precisa? Por mais que nem sempre o budget seja uma coisa fácil de ter, mas eles estão olhando o que sai na mídia e falam, a gente também pode passar por isso daqui, e de alguma forma a gente está recebendo um apoio que antes não tinha tão grande, por isso que eu brinco que é uma ferramenta de siso para siso, porque antes o segurança da informação era assim, ah, pessoal, cuida aí do firewall, cuida disso, que nem falou, vamos cuidar da gestão de acesso, como é que você integra tudo isso? Hoje a gente tem que ter tudo isso na mão, e o que pega para nós, na verdade, o que realmente incomoda ou tira o sono é você paralisar a operação de negócio, então um cuidado que a gente tem é entender a cadeia de valor que a gente tem dentro da organização, da empresa, saber o que pode acontecer num ataque de rancor e como que a gente está preparado para responder esse ataque de rancor, então eu acho que vai ser opinião de todos, ser atacado é uma questão de quando, todo mundo talvez tenha isso, até porque novos métodos de ataque vão surgir e a gente vai estar correndo atrás para variar, a gente não está desenvolvendo novos métodos de defesa, a gente é reativo nesse sentido, mas a questão é como que você reage hoje um ataque, então toda auditoria pede aquele, ah, qual que é o plano de resposta a incidentes? A questão não é ter o plano documentado, a questão é de verdade, a gente sabe o que vai ter que fazer, as pessoas sabem, elas estão sensibilizadas, estão treinadas, a gente falava muito na época de 2006, 2007, quando começou aquela onda de ter PCN, 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 eu fiz muita consultoria de PCN nesse período e a gente sempre falava do treinamento das equipes, elas têm que estar prontas, quando eu ia executar o PCN nunca dava certo porque alguém não estava devidamente treinado, na verdade hoje é assim, como é que a gente reage muito rapidamente, tem muita tecnologia, então uma das preocupações realmente que me deixam acordado e você sabe meu lema, né, a graça sempre, acha graça quando eu falo, mas a questão é justamente saber o que cada um tem que fazer, as equipes estarem em sintonia toda a TI, não só a área de segurança, se pegar os últimos varejos que tiveram problema, o problema é de toda a TI ou de toda a corporação, como é que todo mundo está preparado para reagir, não só a área de segurança, tá, acho que aí que está o maior problema. Inclusive, para a audiência, até para vocês que estão aqui, para a gente refrescar a memória sobre o lema do Luciano, se eu não durmo, ninguém dorme, e esse lema é maravilhoso, Luciano, e outra frase que você falou aqui, muito boa, de siso para siso, isso é muito, muito importante, porque assim, é claro que a gente está falando de Hansel aqui, né, e quando você é atacado, claro que isso não é legal, mas também é bom a gente olhar para aquele lado que dá uma saculejada aí na gente, sabe, dá uma acordada, fala, gente, vamos lá, um Hansel atingiu a nossa empresa, agora sim, a hora de colocar todo mundo para trabalhar, todo mundo junto, porque a união faz a força, né, Luciano, aquilo que a gente sempre fala aqui na segurança, serviu aí para dar um alerta para todo mundo e trazer todo mundo, é uma oportunidade também de trazer as pessoas para mais perto ali da segurança. Marco, para você, o que que pega mais, assim, o Luciano falou uma coisa também que eu gostei muito de, da preocupação do siso justamente de parar a operação, quando está diante de um ataque como esse, isso a gente já viu nos Estados Unidos, né, o caso da Colonial Pipeline, que realmente ali parou a operação, parou a distribuição e esse, assim, acredito eu que é um dos grandes impactos que tem quando a gente fala de Hansel. Então, eu queria ouvir um pouquinho você sobre esses impactos e também se você quiser dar uma pincelada no que a gente já falou aqui de maturidade, de budget, de visibilidade, o que mais você pode acrescentar aí quando a gente fala desse cenário de Hansel. É, não, assim, até lembrando, muita gente na frente, cara, poxa, talentos aqui falando antes de mim, sobra pouco, né, para eu falar. Nagi? Você também é um talento? É, não, mas assim, complementando, acho que pegando aqui, pincelando um pouquinho de cada um, né, eu, 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 é um período muito particular, tá, eu vejo o Hansel, o ataque de Hansel como sendo um divisor de águas daquilo que a gente entendia como sendo algo muito localizado, algo muito afeito à TI, alguma coisa que tinha um impacto muito baixo e é onde você, após o Hansel, você está de frente, não com aquele adolescente com moletom encapuzado, mas sim de organização criminosa, gente que precisa, você precisa combater e se proteger dessa organização criminosa. É, até voltando aí, né, refrescando a turma de quando a gente trabalhava presencialmente, né, nos prédios, nos locais onde vocês trabalhavam, era impensável você não ter um segurança na porta ou qualquer tipo de ação. Por quê? Porque você está lidando com gente profissional, gente, não são pessoas oportunistas que estão fazendo aquilo por diversão. E o Hansel, eu acho que cristaliza isso, ele cristaliza essa abordagem que, e aí sim, isso desdobra numa preocupação de toda a cadeia decisória de uma organização e que não necessariamente tem uma habilidade, sempre delegou aquilo para um aspecto técnico, se vê à frente de um risco que ela desconhece, enfim, porque não foi treinada, enfim, não se habilitou. E gera sempre as dúvidas, e o que o Zano falou, nunca um inciso, nunca um gestor de segurança foi tão acionado, né, pelo borde das empresas para poder reportar qual é o estado, o nível de maturidade, o nível de exposição que aquela organização está à frente, ataque de reação ou qualquer tipo de ataque que impacte as operações, né. O que eu acho que eu posso ali contribuir é que a gente, às vezes, né, e falando o que o André colocou, a gente está no back to basis, né, o que a gente está falando aqui é quase que a cartilha, né, de um gestor de segurança, tá. Então, assim, não tem novidade, não tem, mas realmente, é aquilo que precisa ser feito. E é para complementar, eu vejo a questão do fator humano. É algo que a gente, às vezes, coloca em um plano secundário, mas é importante porque, se a gente não está falando de 100%, é algo muito próximo disso. Todos esses tipos de ataques, eles esbarram e sempre começam por uma falha humana. Seja lá uma pessoa que clicou num e-mail errado, um e-mail malicioso, que baixou aquele mal era a máquina, e tem toda a cadeia de ataque que ela é deflagrada. Então, essa preocupação também, quando você fala de higiene e de segurança com as pessoas, e esse é um desafio, porque todos aqui, né, a gente tem consciência em segurança, mas quantos momentos daqueles que a gente, às vezes, está um pouco atabalhoado de coisas para fazer e a gente está mais suscetível a algum tipo de abordagem fraudulenta ou de realmente um ataque de ciber. Então, assim, eu vejo que a gente tem essa questão técnica e forte para investir, seja na questão de gestão de vulnerabilidades, definição de camada de segurança, proteção de cláudio, proteção de fáreo, enfim, tem tecnologia da Kupau aí. Mas eu vejo que a gente precisa, né, e assim, também os estudos têm essa consciência de investir nesse aumento de consciência das pessoas em termos de segurança. A educação, né, a conscientização de segurança é algo que a gente já vem falando há bastante tempo, mas eu particularmente sinto que a gente vai precisar ainda falar bastante, porque é uma mudança cultural, né, e é uma mudança cultural, a gente sabe que não é feito assim, né, num estalar de dedos, infelizmente. A gente sabe que ainda tem processos, né, tem ali um trabalho de formiguinha, né, mas que também é importante. Gostei muito do que você falou, daí, de lembrar também a todos nós que estamos lidando com organizações criminosas, né, não são mais os, aquele, um hacktivismo, né, o pessoal que tá ali mais pra chamar atenção. Sim, são organizações criminosas e a gente tem que ter muito cuidado e que são bandidos que a gente tá falando. Renan, pra você, o que mais dói quando a gente fala de Henswer? E o que você acha que, né, se você quiser complementar também esses pontos que os nossos colegas destacaram aqui, o que você tem a mais pra destacar e pra você o que pega aí quando a gente fala de Henswer? É, acho que a maior dor é estar falando do básico. A gente tá errando. Se a gente tá, novamente, falando do básico, olhando pra cinco anos atrás e a mesma coisa, né, gestão de acesso, vulnerabilidade, pede, etc., acho que nós gestores, quem me incluo nele, estamos errando. Talvez seja porque a gente tá buscando a visibilidade, a gente tá buscando novas tecnologias, novas formas de trabalho, mas estamos esquecendo de nos capacitar em ter um poder de persuasão melhor, em ter uma forma de falar melhor, de engajar melhor, né, usar aí os buzzwords que estão no momento, né, o engajar, etc., não só a administração, mas todos, né, ali, olhar um pouco como é que a segurança do trabalho faz, né, ela engaja todo mundo da importância, vira um modelo pra salvar a sua própria vida, e o Henswer, a gente tá falando de salvar vidas também, quando você olha pra desabastecimento de uma cadeia produtiva, hospitais, etc., então, o que me dói mais é ver que a gente continua errando, e talvez precise fazer uma parada de se olhar e, olha, peraí, não tá dando certo, a gente precisa mudar a abordagem, a gente precisa mudar a estratégia, né, a gente fala muito em dividir, vamos dividir como eles dividem, mas a gente não faz isso no dia a dia, a não ser quando, né, vem uma entidade e promove uma discussão, então, são das coisas que eu vejo, sinto como, né, como dou. E a outra é, precisa encarar como uma pandemia, assim como você tem uma questão de saúde, então, é olhar e temos uma pandemia global de Henswer, que está afetando, né, a, inclusive, a cadeia de cybersegurança, seguros de cyber já estão deixando de cobrir ataques de Henswer, então, a gente precisa mudar a forma de trabalhar, mudar a forma de pensar estratégias, porque o básico do PET que cuidava do vírus, os I love you há, sei lá quanto tempo atrás, não tá funcionando mais, né, então, é, é, colocar esses pontos como o Marco colocou, é uma, é, são criminosos que eles vão atacar uma, 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 uma entidade, né, um fornecedor de segurança pra ver como estão os seus, os seus clientes pra poder ramificar e ter uma cadeia de, de, de recebimento maior de, de, de dinheiro, né, afetar mais. Então, eu, eu vejo que a gente precisa mudar o nosso mindset de, 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 é, fazer diferente e nos capacitar em, é, é, outros skills que hoje o profissional de segurança precisa ter pra, pra, pra estar mais próximo. A gente fala muito em, ah, não, a cadeira de segurança precisa estar no board, a cadeira de segurança precisa discutir com o board. A gente tá preparado pra estar sentado lá? Pra estar tomando decisão, assumindo risco? Porque hoje a gente joga pra eles, mas quando você tá lá, você precisa assumir o risco. Então, eu acho que a gente precisa se preparar melhor até, é, é, diminuir o gap pra poder tratar isso. Nossa, você foi muito cirúrgico, Renan, eu diria, e doeu até aqui em mim, quando você fala, né, estamos errando, a gente continua errando. Se a gente falava isso de cinco anos atrás e continua falando até hoje, realmente é, é uma dor. É uma dor mesmo que eu não sou cis, mas eu também, né, estando junto com vocês, compactudo essa dor. Porque, assim, dá uma, às vezes, uma frustração, às vezes, né, que você trabalha, você faz, você corre atrás e você ainda continua falando das mesmas coisas e tropeçando no básico. Acho que é isso que traz um pouco mais de frustração, né. Não sei se eu estou, né, só fazendo uma analogia aqui, mas, Felipe, pra você, essa frustração, essa dor, esse básico, você também vê em outros, em outros clientes, você que circula muito dentro de muitas organizações, a gente está aqui recebendo convidados de várias verticais de negócio. Como é que você vê essa dor dos clientes, né, da dor das empresas em atuar em frente a esse renso? E o que você poderia acrescentar aí de que você está vendo nas empresas, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos, aonde você atua? Olha, eu falei aqui na minha primeira fala que a gente ia convergir em algum, em alguma hora. A gente já convergiu, todo mundo na mesma página. Não somente aqui nesse painel, mas globalmente, né, mundialmente, algumas empresas estão mais evoluídas, porque elas são mais suscetíveis a isso, né. Mas a verdade é que quando a gente visita os nossos clientes, 90% deles têm a mesma dificuldade. E começa lá com o que o Abian falou, que é visibilidade. Eu sei que é básico, a gente fala, olha, o Renan falou, a gente está errando. É verdade, porque a gente tem problema de visibilidade. 90% dos CISOs, dos CIOs, você pergunta para ele, quantos devices têm conectados na sua rede agora? Dificilmente ele vai responder com confiança. Todos esses devices podem estar lá? Eles deveriam estar lá? Quem está usando esses devices? Tem vulnerabilidade? As aplicações? Tem vulnerabilidade? Então, são perguntas que hoje são básicas, mas são extremamente difíceis de ser respondidas. E por que elas são difíceis? Tem vários layers aqui dentro. Uma são as ferramentas. As ferramentas que a gente tem hoje no mercado, e aí eu excluo a Tânion nesse sentido, são ferramentas legadas, que foram desenvolvidas por uma tecnologia legada, para um dinamismo de TI antigo, onde você instalava um monte de servidor, esses servidores eram, vamos dizer assim, estáticos, não mudavam muito. Hoje você tem a cloud, hoje você cria e destrói máquinas, sei lá, 100 vezes por dia, se precisar, para o seu pipeline de teste, para o seu DevOps. Então, hoje mudou como você atua como uma instituição de TI. Mas as ferramentas não acompanharam isso. Então, esse seria um problema nisso tudo, que a gente encontra muito nessas humanizações. Uma outra diferença que eu vejo aqui nos Estados Unidos e em outros países na Europa é com relação a budget. A gente estava falando agora de budget. Realmente é difícil você ter uma ferramenta, você ter pessoas, você capacitar as pessoas, tem um tipo de budget. A gente sabe que o Brasil, principalmente, passa por uma certa dificuldade nesses últimos anos. Então, além de tudo isso, você ainda tem a parte do budget. Então, esse é, para mim, esse é o grande diferencial que eu vejo entre Brasil e Estados Unidos e Europa. A diferença que a gente tem aqui é que a gente acaba tendo mais budget. Do resto, falando das dores, são iguais. Está todo mundo na mesma página. E é que eu queria tocar em alguns pontos que todos falaram. E, assim, para mim foi incrível. Eu fui anotando alguns pontos. Então, a Bianca começou falando. Visibilidade. Esse daqui é visibilidade e controle. Se você não tem visibilidade, você não pode ter controle. Você não sabe o que você tem, não tem como se proteger. Isso é um jargão aí, um clichê, mas é a mais pura verdade lá do nosso básico. E aí a gente fala da higiene básica de TI. Que aí vem com o que o André falou. Depois, o Luciano também disse. Olha, acesso privilegiado. Escalação de privilégios. Movimento lateral. Como é que a gente sabe isso? E aí, em cima disso tudo, vem o que o Marco disse que eu achei, assim, extremamente importante. Antigamente, a gente tinha segurança física. Ninguém entrava na empresa se não tivesse um crachá. O segurança estava lá. Agora, é através do e-mail, através do phishing. Tudo começa ali no básico de phishing. E aí, você precisa, não é mais a segurança, o ransomware, a proteção daquela empresa, deixa de ser dos caras de TI. Não, você precisa ter uma cultura da responsabilidade. Isso é um termo que a gente tem usado bastante aqui, que é o responsibility culture. Onde a empresa, como todos os funcionários, desde o cara lá do almoxerifado, que acessa o e-mail só para ver o que tem de ordem de entrada e saída, até do sisto, porque está todo mundo envolvido nisso. Todos agora têm a responsabilidade de manter o ambiente controlado, né? De ter o ambiente, você precisa dar capacitação para essas pessoas. Então, todos esses pontos aqui foram incríveis, assim, como vocês disseram. E é realmente o que eu vejo por aí no mercado internacional. Bacana. E o pessoal da nossa audiência também está aqui super elogiando os pontos que vocês destacaram de dores. O Diego Bettencourt falou que essa frase, Luciano, vai para a porta da sala do time de segurança. Se eu não durmo, ninguém dorme. Muito bom, Diego. E o Felipe Silva falou que gostou muito da mistura das verticais e que, de certa forma, traz aí um impacto de todas as áreas para todo mundo entender como cada um vê. E fala também, destaca aqui, que a união faz a força e é uma diferença quando a gente fala do combate ao Hansever. E uma pimentinha aqui colocada na nossa discussão pela Giovana Santana. Primeiro, ela coma essa, parabenizando a todos e falando que, diante de tantos ataques cibernéticos, precisa, sim, amadurecer em diversos aspectos, tanto em ferramenta como em controle. Mas, para vocês, esse amadurecimento, esse problema que muitos de vocês aqui comentaram, o meu Abian falou, o próprio Luciano também falou da maturidade, de falta de maturidade. Aí ela questiona aqui, principalmente o Renan. Para você, Renan, é falta de maturidade esse problema ou até um comodismo da segurança? em estar há pelo menos cinco anos falando disso, não evoluiu como poderia ter evoluído? É o quê? É falta de maturidade? É comodismo? Ou pode ser outra coisa? O que você acha? Acho que pode ser um misto de coisas, né? Você pode ter o pensamento, que eu acredito que não é o da maioria, mas você pode ter o pensamento do comodismo, de dizer, ah, é cômodo falar que você não tem dinheiro para investir, né? Então, acho que ninguém, eu falo que o profissional de segurança, ele tem que passar credibilidade, e a credibilidade começa pelo nome. Então, acho que ninguém quer botar o seu nome numa situação de comodismo. Mas, eu acho que é da gente buscar mesmo novos conhecimentos e novas abordagens. Então, é tempo, né? Porque a gente tem que pensar em um milhão e meio de coisa, é ter tempo. A gente estava falando um pouco antes da questão do home office, etc. A gente está trabalhando até 11 horas da noite, fazendo reunião até tarde da noite. Isso não sobra tempo para a gente se capacitar em outros temas. A gente está sempre pensando aquilo ali. Então, acho que falta tempo para a gente conseguir permear sobre outros temas para se capacitar e poder maturar mais nessa situação. E isso passa por uma situação de maturação em delegar mais, em dar clareza para o time, passar a missão. Qual que é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é a BOC e blindar, sobre como a BOC colocou, aquela atravessada que o negócio quer dar e que precisa entregar valor para o cliente final. Então, é conseguir trazer clareza para o time e deixar claro, né? Como o Luciano colocou, o que vocês precisam fazer para a gente conseguir respirar e separar ali um pouco do nosso tempo útil para se dedicar a novas abordagens, a novas formas de pensar, para poder conseguir digerir tudo isso e botar em prática. Porque também não é só, ah, beleza, eu sei que eu preciso pensar, engajar e pensar de forma diferente, mas como que eu vou chegar lá? É montar esse plano e conseguir botar em prática, que para mim é o mais difícil. Com certeza. O Luciano já até pediu a palavra. Aliás, todos vocês, tá? Agora a gente vai passar por um momento do nosso debate que fica mais solto. Inclusive, as perguntas da plateia que estão chegando também, eu vou deixando mais solto. Quem quiser complementar, pode vir aqui em Reações e levanta a mão. Luciano, você pediu a palavra, quer complementar essa provocação que foi deixou vedar? Giovana Santana, é falta de maturidade ou é comodismo? Eu acho que a palavra que é certa para a gente encaixar é você ser um cara insatisfeito. Eu não sou satisfeito com nada, tá? Cada vez mais que você fica insatisfeito, se entrega um projeto, você comemora, mas fica insatisfeito porque ele já começou a ficar atrasado. Então, a questão é qual é a velocidade que você consegue fazer as coisas dentro da tua empresa. Mas, principalmente, isso é uma característica que o meu diretor, ele gosta bastante em mim, eu reclamo de absolutamente tudo. Eu já fui auditor, então eu tenho uma visão também de efetividade, de controle. Então, às vezes, a gente faz o projeto, finaliza, mas ele está efetivo, está funcionando, era assim que a gente queria. Então, sempre ficar com aquele sentimento de, cara, insatisfação, ele fala, cara, tem que fazer melhor, tem que fazer melhor, tem que fazer melhor. Então, às vezes, você não consegue fazer isso dentro das empresas. E tem empresas e empresas para fazer as coisas. Às vezes, não é o CIS ou o profissional que está liderando, que é por causa dele que aquilo não tem determinado desempenho. Às vezes, a empresa não oferece o ambiente para poder ser daquela forma. Onde eu estou hoje, eu tenho uma liberdade incrível para trazer várias ideias. Eu tenho a liberdade de ser um cara insatisfeito, me deixo feliz isso. Então, eu sempre provoco a equipe, sempre provoco as outras equipes. Você me fala, pô, mas a gente não podia fazer melhor da próxima vez? Já? Qual é o plano de melhoria? O que a gente tem que fazer? Todo mundo diz de PDCA. O PDCA é o ciclo da insatisfação. É você ir lá e falar, isso aqui não está bom, vamos melhorar. Isso aqui não está bom, vamos melhorar. Mas não pejorativamente. Mas olhar pelo lado positivo de ser insatisfeito e estar buscando melhor sempre. Por isso, se eu não durmo, ninguém dorme, mais ou menos é para refletir isso. É de você nunca estar satisfeito. A hora que você ficou satisfeito, você vai ter um incidente. Tenho a certeza disso. É a hora que você relaxa, né, Luciano? Você relaxou. É a mesma coisa com o Covid. Vocês fizeram até uma analogia aí com a pandemia, de tratar como uma pandemia cibernética ou RENSA. Para a gente também tratar nessa parte, né? Relaxou um pouquinho, é quando o vírus te pega, não é? É bem isso mesmo. A Bian já também levantou a mão aqui para complementar. Bian, por favor, a provocação. Mas provocações... Assim que é bom. Assim que é bom, porque assim esquenta o debate. Provocações dos colegas, assim, tudo que os colegas falam eu não vejo, né? Na fala do RENAN, quando a gente tem que se preparar para ir no board, falar de business, quando a gente tem que fazer uma campanha profícua, profunda de treinamento, eu vejo isso. Isso não é um assunto exatamente novo, mas a gente está sempre revisitando ele. E como o Luciano falou, a gente sempre tem uma VX melhor disso, né? Uma V3, uma V4. E o ataque é exatamente isso, né? É aquele ambiente que a gente sabia que estava desatualizado e a gente esmoreceu porque ninguém queria fazer parada, ninguém queria mexer. Quais dos... Eu sou uma pessoa muito franca, muito direta, essa é a minha característica no mercado, fornecedor, inclusive. Fala, nossa, Vian, muito direta. Mas qual de nós aqui não passou por isso? Falar, olha, esse ambiente tem que ser atualizado. Ah, não tem janela. Às vezes tem dinheiro. Às vezes tem dinheiro, tem time, mas não quer se comprar briga com business para parar. Alguns dos ataques de ANSOR que tiveram sucesso, não foi falta de budget, não foi falta de desconhecimento das vulnerabilidades do ambiente, não foi falta de um processo, foi falta de chegar no business e falar, precisamos parar. Qual é o risco? A gente para agora, para durante duas horas para corrigir esse ambiente, ou a gente fica no risco do business? Porque tudo no final é risco, né? É como eu faço um investimento. Se eu bato no CDI, eu tenho um risco, tenho um retorno. Se eu compro uma ação, tenho um risco, não retorno. Tudo é o trade-off da vida. Então, para finalizar, eu acho que todos esses assuntos, treinamento, treinamento das pessoas e conscientização da companhia, é um prisma, é auto-treinamento do CISO para debater com borde e trazer as coisas técnicas que a gente debate todo dia, é traduzir isso para uma linguagem de business, é não esmorecer, como o Luciano falou. Às vezes, por exemplo, a fala do Luciano parece muito óbvia, mas quantos de nós CISO sabe como, como que não é esmorecer diante de cenários? Então, eu acho que tudo isso que os meus colegas muito falaram, realmente faz parte do nosso cotidiano e é difícil equilibrar essas bolinhas, mas essa predominância desses três prismos, treinamento para os usuários para eles entenderem o que o CISO faz, protagonismo de conversar com as áreas e não esmorecer, são características fundamentais do CISO preciso para, de fato, ser um C-level, ser uma pessoa que não seja um expolvador de bit ou um piloto de firewall. Vou deixar a palavra para os colegas aí. Muito bom. Tem até pedidos do André e do Marco também. André, por favor, sua vez. Eu acredito em um mix de coisas que os colegas colocaram e é o que eu venho tentando trabalhar. Primeiro que, infelizmente, você tem algumas variáveis que eu acho que a gente muda culturalmente, né? Saindo do ponto indireto que ela comentou do comodismo, que eu acho que é legal, que é assim. Primeiro que a responsabilidade de segurança não é única e exclusivamente da equipe de segurança, não é unicamente do CISO, e sim é uma mudança de cultura. Eu acho que a segurança, ela entra na cultura da organização. E existem organizações que vão estar aptas a mudar a cultura. Cultura não é uma coisa que você implementa, não é uma coisa que está na diretriz, não é você soltar uma política que você vai mudar. É o tempo que vai falar da cultura. São as pessoas que vão falar da cultura. E para você conseguir fazer essa mudança da cultura da segurança, esse ponto que o Renan trouxe e eu que acredito muito é se você não tiver um relacionamento straightforward, direto com o board, trazer essa importância e vender em conjunto, você não ajuda a cultura, ela se disseminada, né? Não está sendo não usual, muitos dos CISO aqui, eu tenho certeza do que eu estou afirmando, que está sendo chamado agora, em vários comitês ou reuniões que de repente não estavam previstas, e ia falar assim, por favor, voltando ainda no que eu comentei do back to the base, você me garante que o nosso backup está funcionando? Que o nosso restore está funcionando? E isso volta no ponto que eu comentei da cultura. É a cultura que de repente, se você tem a cultura da segurança, você já tem essa conscientização acontecendo ali no board, você tem que ter um programa de conscientização, no momento do resto, você tem que ter um programa de conscientização falando todo dia. Todo dia. E para diversos níveis. Quem de nós aqui hoje gasta tempo, eu estou tentando fazer algo, treinando os devs. Porque, de novo, não adianta você só concentrar o usuário do phishing. O comportamento, muitas vezes, ele está em nós. Nós cometemos erros, né? Como que você tem levado isso junto ao board? Então, eu acho que essa mudança de cenário que a gente está tendo, ela acaba trazendo que você tem que ter aliados. E aí, os aliados é a companhia. Por isso que eu acredito muito que você trabalhar na cultura. Porque sozinho, honestamente, nós vamos ficar muitos anos aqui falando. E daqui 10 anos, nós vamos estar falando, falando. Então, lembra quando a gente falou, X tempo no painel de higiene básica? Nós vamos continuar falando. Porque é algo que você tem que mudar dentro da organização. Dentro do ambiente que você está vivendo. E é um step by step, né? O Renan já até... Não, só pegar o gancho rapidinho do André. É só fazer uma piada. Eu falo com o time que a gente é igual o político. Tem que fazer campanha todo dia. Tem que botar a sola do sapato para queimar e fazer campanha. A gente está em campanha todo dia para continuar sendo eleito todos os dias. Exatamente. Renan, jogo é jogo. Treino, treino. Jogo é jogo, né? O jogo que ganhou na série passada não é garantia do futuro, não. Exatamente. O pessoal aqui da audiência está adorando. Inclusive, o Daniel Verardi falou que concorda muito com o Tritapepe, porque a cultura é fundamental e é um dos pilares da segurança. E a Laísa Miller também falou que excelente colocação. A cultura da segurança deveria estar no top 5 das empresas. Marco, você também pediu a palavra, por favor. Acho que foi interessante, né? Olha só o que você provocou, Renan. Essa reflexão aí, né? Esse soco no estômago. Não, é legal. Foi bacana. E assim, eu gosto, né? Eu fico refletindo aqui. E assim, a gente, na verdade, como você colocou, Renan, a gente sempre fica falando, poxa, gente, o gestor de segurança, a segurança tem que ser um C-Level. O que o Abian colocou, a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ser persistente. A questão, todos também, a gente falou aí das questões de higienização. Mas assim, gente, a gente tem que refletir, as organizações são como elas são. Cada uma tem suas particularidades, né? E o desafio do gestor de segurança, do SISO, é entender esse cenário e conjugar todos esses aspectos de relação com a empresa frente também aos desafios técnicos, frente à equipe, de evoluir. Porque isso, a gente também já fala em outros fóruns, você tem uma equipe que é essencialmente técnica e não necessariamente o técnico tem os soft skills e desenvolvidos. Então, assim, você conjugar isso é um cenário que você fica muito só. E eu sinto falta até de encontros mais frequentes, de debates desse tipo, porque o gestor de segurança, ele é quase que uma figura ali única dentro da organização. Ele não tem com quem conversar, ele tem as demandas, ele sabe o que fazer, não depende quase que nenhuma das vezes a ingerência para aquilo acontecer. Ele tem que ter um poder tremendo de influência, jogar com as ferramentas que tem, né? Mas assim, com quem ele compartilha essa dor, né? É muito complicado, né? Mas assim, o que eu queria trazer é, tá bom, a gente sabe qual seria o mundo ideal para a gente, mas o mundo ideal não tem. O que temos é nossas empresas hoje, as nossas empresas que realmente colocam, às vezes, a segurança como algo que, ah, tá bom, eu sei que preocuparam, mas, poxa, não atualiza o PET agora não, porque eu estou precisando aqui colocar algo em produção nesse momento, sabe? E diversificar, não, peraí, você não está entendendo que isso aqui é crítico? É esse o desafio, o desafio é esse, ele está dado. A gente tem que buscar ferramentas, a gente tem que buscar maneiras, né? Você não muda um comportamento agindo da mesma forma, a gente tem que pensar em novas abordagens, sabe? Mas assim, eu não acho que tenha uma bala de prata. Cada organização tem a sua característica, tem a sua cultura, como o André colocou aqui, sabe? Então eu queria trazer isso, lembra a gente poder se adaptar à realidade que a gente está e trabalhar com tudo aquilo que a gente entende que é importante. Leia, deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui sobre o que... Claro. Esse sentimento de eu me torrimpo, né? Eu tenho. Eu, de TI, tenho 25 anos e de segurança da informação, 19. Eu me sinto um anitorrico até hoje, né? Eu tenho que parar e ver se tá bom, como é que eu vou explicar para o pessoal de business que eu preciso desabilitar os servidores de impressão, por causa do nightmare, né? É um exercício, né? Como é que eu vou falar de criptografia sem falar das chaves de Eiffelman? Então, fazer esse switch nesses personas, né? É difícil. Então, assim, muito bem o que o Marco colocou. Tá de parabéns, Marco. E esse fórum aqui, eu acho que é muito bom, né? A gente se olha assim e fala, pô, peraí, não sou só eu que sou um anitorrico. Tem mais ainda essa aula por aí. Se sente abraçado e acolhido, Fabián. É por isso que a gente tá aqui, entendeu? Porque a gente faz parte da mesma, do mesmo... Somos todos farinha do mesmo saco. Inclusive, Marco, pegando esse seu gancho para a gente ir para uma segunda rodada aqui do nosso debate, justamente porque a gente já desenhou bastante essas dores, a gente sabe que elas são presentes e que a gente precisa mudar. Mas também a gente pode fazer aqui um exercício do como, né? A gente falou um pouquinho do desafio, das dores, mas também vamos fazer um exercício para a gente também, né? Não ficar tão falando ruim, mas também olhar o lado bom, o lado que a gente precisa olhar, precisa caminhar para justamente seguir em frente, né? Aconteceu, vai acontecer, todos seremos atacados, mas o que vale ali é como é que você vai estar pronto, como é que você responde e como é que a higiene básica, né? sabe se ele pode contribuir nesse ponto, né? O que a gente deixou disponibilizado aí para a audiência é um white paper da Tânio, que ela fala bastante desses ataques, né? Do ransomware, dos números, mas ela também traz uma proposta de cinco passos para a defesa desse ataque, que também fala bastante de tudo que a gente vem falando aqui, né? De cultura, de amadurecimento, né? Cultura de responsabilidade e também avaliar os nossos ambientes, né? Rapidamente para vocês aqui, para contextualizar, essas cinco etapas, elas falam, né? Para você avaliar as suas defesas atuais em relação ao ransomware, fala para você desenvolver a visibilidade abrangente dos seus ativos, olha a visibilidade de novo aqui, se fazendo presente, ampliar a sua abordagem para a higiene cibernética, estabelecer os seus recursos de resposta a incidentes, que a gente já comentou aqui um pouquinho, e reavaliar o seu ambiente tecnológico, as suas ferramentas. Então, de certa forma, a gente já deu algumas pinceladas nesses cinco passos aí para você fazer frente aos ataques Hencer, mas a gente pode aprofundar algum deles, por isso que eu vou trazer o Felipe, que tem uma provocação aqui também, ó, tá vendo? Não é só eu que provoco, todo mundo está provocando aqui. da audiência, que é o Geraldo Gonçalves, que está falando, que gostou muito dos insights gerados aqui, e deixo uma pergunta no ar. Se a empresa está, de fato, protegida, não seria ideal fazer uma lição de casa trazendo a higiene dentro desse mundo ideal? Ou seja, a higiene, ela tem a ver também com esse amadurecimento da segurança? Ou seja, a gente está falando aqui do amadurecimento, mas a higiene básica, que é algo que é básico, que deveria já estar acontecendo, ela também faz parte desse amadurecimento? ou seja, é uma roda que a gente sempre vai correndo atrás, faz um círculo, amadurece um pouquinho, as tecnologias vão avançando e você precisa estar ali, fazendo frente também a essas inovações. Felipe, como é que você vê isso? e depois o Abian também pode complementar. Olha, eu vejo três grandes pontos, se a gente tiver que dividir em pontos grandes, obviamente teria que entrar em cada um deles a fundo, mas eu vejo três grandes pontos, a parte administrativa, a parte processual e a parte técnica. Administrativa, aqui a gente está falando de um bom plano de resposta incidente. Como que você gerencia, tem um gerenciamento de risco dos fabricantes? Esse é um outro problema, por exemplo, a Solar Rins, que é o grande exemplo de um problema que veio do fabricante, não tinha nada que você pudesse fazer para evitar isso. Veio lá com o fabricante. Como que você está gerenciando isso com o fabricante? Você está perguntando para o fabricante como é que você vai me avisar? Quanto tempo você me avisa se você tiver um exploit? Como é que isso funciona? Então, esse para mim seria um outro grande ponto da parte administrativa. Também tem a parte de treinamento, como a gente falou. E não é só o cara lá no phishing, no e-mail. É o dev, é o cara de infra, é os caras que têm domain admin. Eles sabem o que eles estão fazendo. Como que está esse treinamento de ponta a ponta? E aí a gente fala também de processo. Como é que a gente está com senhas fortes, treinamento do phishing de novo, tem MFA habilitado para todo mundo? Essas pessoas, como é que está esse processo de MFA? Como que é a auditoria disso? O seu backup, você está fazendo backup? Você tem backup offline? Quanto tempo demora para restaurar esse backup? Então, tem toda essa parte processual de estar escrito. E aí a gente entra na parte técnica, que é o seguinte, olha, onde que tem ambiente aqui, meu, que tem o SMB 1.0 ainda habilitado? Que máquina ainda tem PowerShell 5 funcionando, que traz essas vulnerabilidades enormes? E aí tem a ver com a visibilidade que a gente estava falando. Quanto que eu tenho... Aí vamos falar mais do básico do usuário final, macro de Excel. Esse é outro ponto, porque isso que a gente falou lá no começo, esses ataques, eles não vêm extremamente sofisticados. As empresas por trás são sofisticadas, elas têm muito recurso. Mas a porta de entrada não é nada extremamente sofisticado, é coisas básicas. É o SMB 1.0, é um PowerShell desatualizado, é um macro de Excel que está rodando. Então, assim, eu vejo esses três grandes pontos, administração, processo e técnico, que obviamente é muito difícil fazer, senão ninguém estava discutindo isso. Se fosse fácil, a gente não estava, a gente estava lá na praia, só que estava tranquilo. Mas é isso que eu vejo como esses três grandes passos. E sim, é uma evolução, é uma maturidade, que para mim roda entre esses três pontos e cada um vai estar em um nível. eles nunca vão estar alinhados 100%, muito maduro, pouco maduro e assim por diante. É isso que eu vejo. Bacana. Perfeito, Felipe. Abian. Cumprimentando o que o Felipe falou, e alguém já tinha falado aqui em bala de prata, não tem um one size fits all, respondendo ao nosso telespectador. Porque até hoje, o método de maturidade comumente aceito para as áreas de TI, para as áreas de cibersegurança, é o COBIT. Então, se a gente pega a área financeira, que é considerada a área supra-sumo da cibersegurança, ela está girando ali em torno de 4.2, 4.1, 3.9. Então, uma segurança às vezes 3.1, dependendo do business, é uma segurança excelente. porque respondendo ao nosso telespectador, baseado no que o Felipe falou, tem esses três modelos, esses três paradigmas, esses três pilares, que são multifacetados, multivariáveis, e é ok ser assim. A gente não vai ter uma medida única, não vai ter como fazer tudo, até porque compra o risco. Quanto mais a gente ingesta o processo, mais ingesta a organização. E a gente sempre vai ter que comprar um risco. Quando, por exemplo, o banco dá o teu contato para o gerente para ele fazer o contato com você, ele comprou um risco. Que alguém pode entrar em contato com você falando que é o gerente usando aquele nome. Então, sempre, tudo na vida tem um trade-off de risco. Que a gente nunca vai ter um ambiente 100% sanitizado, eu acho que isso é uma premissa muito errada das áreas de cibersegurança. Estamos seguros? A resposta é estamos dentro do apetito do risco que a gente optou. Não é? Sim, estamos. Era isso que eu queria colocar. Muito bom, Abia. Muito bom mesmo. Marco, quer complementar? É, foi exatamente. Pegar esse gancho aí da Abian sobre a fala aí do nosso espectador sobre a frase estamos protegidos. Porque isso a gente escuta muito. E aí é definir o que consiste a proteção. E vamos fazer um paralelo lembrando aí dos tempos de auditor do Luciano. Quando você passa por um processo de auditoria para testar a efetividade de controle o que acontece? Vem uma pessoa faz os testes de auditoria ela, enfim, passa por um revisor que passa para o outro que passa para o outro e aí existe um revisor ali chefe enfim ali final que diz assim bom estou confortável o que a gente está falando aqui é definir proteção não é algo binário não é um sino foi o que o Abian colocou a gente define um apetite de risco que tem várias dimensões na composição desde até o nível de orçamento que você tem o nível de necessidade de o quanto aquilo causa de fricção para o teu negócio que geralmente às vezes usabilidade e segurança às vezes caminham em direções opostas e assim é fazer toda essa combinação mas o importante é de que é um conceito de proteção é algo que o grupo vai decidir bom realmente frente a tudo aquilo que a gente entende todas essas direções todas essas premissas que a gente adotou como sendo necessárias e disponíveis para a turma de segurança estabelecer a gente está no nível de proteção adequada sabe a gente não vai ter essa resposta se alguém fala sim sem contextualizar tenha dúvida tem que ter sempre um máximo sim mas era só esse sempre tem um mas sempre tem um mas sempre tem um mas entendeu então assim é por isso que a gente de repente acho que até na nossa fala mesmo essa questão de estar protegida a gente precisa nesse poesia de influência também contextualizar as pessoas de que a gente não está falando de algo binário é algo meio existe uma escala de tons ali que a gente tem no nível de proteção com certeza André depois o Luciano também pediu a palavra pode falar André tem um ponto que eu queria trazer sobre a questão que foi colocada na de você ter a defesa eu acho que já é consensuado entre todos os sisos as batalhas que você quer enfrentar e as batalhas que você entende que você pode perder porque não não existe one size fits all eu tenho trabalhado nas últimas empresas que eu passei em duas grandes linhas de defesa a primeira sim é a higiene básica porque se você não fizer a lição de casa aí também não adianta o milagre não vai acontecer e a outra infelizmente é você estar preparado para o pior e aí o teu trabalho na questão da resposta incidente ele se torna muito importante aí eu volto no ponto da cultura não é hoje não usual infelizmente um siso que tem marcas de já ter sofrido um ataque né e você sabe que na hora que o bicho pega o que vai trabalhar ou o que vai pegar é a sua resposta incidente quais as alianças que você fez com quem que você fechou não é uma coisa fácil e nem prazerosa para nenhum dos colegas ou para quem está ali dar a notícia e falar estamos parando o business parece muito bonito você vê quando você olha e pega a notícia e fala tal negócio parou mas quem está dando aquela notícia e comunicando é muito grande e isso você tem que fazer exercício você tem que preparar antes né se você não tiver estreitado isso antes na questão desde a higiene básica mas ao mesmo tempo não ter estreitado e falar pode acontecer o nosso tempo de resposta voltando no que o Luciano comentou lá né o meu tempo do meu BCP lá o meu business continue playing são X dias esse jogo tem que ter sido fechado porque quanto tempo a companhia tem um apetite senão você frustra e acaba sendo frustrado também se não está alinhado nesse alicerce o teu tempo de resposta de incidente é alguns dias e a companhia espera em horas você vai ter um problema muito grande a ser administrado então volta naquele alimento que eu trouxe da cultura mas ao mesmo tempo é trabalhe o que eu pudesse recomendar trabalhe na base da sua higienização faça lá o seu TANI valida seus indicadores fecha as portas do FIRO fecha a cloud mas não deixa de trabalhar na resposta incidente porque é algo que infelizmente pode ocorrer e aí você tem que entender as lutas que você vai vencer ou as lutas que você vai tentar argumentar junto com a companhia exato talvez ali a resposta incidente seja um item a mais dentro desse básico dentro da da higiene de cyber que a gente sabe que tem ali um checklist para vocês seguindo resposta incidente acabou virando mais um item desse checklist certo? sim muito bem muito bem Luciano duas coisas que eu vou falar vou falar de resposta incidente também tem um sim está aqui na nossa pauta mas quando a gente fala de do ambiente de segurança ou estar seguro como foi um tema um pouco atrás todo mundo tem seguro do carro vocês testam o carro vocês testam o alarme vocês testam tudo que é mais ou menos a questão de você ver a efetividade disso você tem alarme em casa você testa o sensor eles estouram a empresa de monitoramento ela chega no tempo que está acordado no dia que o vendedor chegou lá na tua casa e falou vamos monitorar teu alarme aqui a gente chega em 30 minutos 15 minutos 10 minutos pode testar daí no dia que você fala que vai testar fica um motoqueiro na esquina lá na outra esquina esperando estourar teu alarme para chegar correndo e a vida real como é que é? então daquele meu ser insatisfeito acreditem a empresa de segurança eu testo de vez em quando estoura o alarme aqui em casa eu estouro o alarme e quero ver qual o tempo de resposta deles e isso daí tem muito a ver com o tempo de resposta minha da minha equipe da minha empresa para os incidentes de segurança primeiro a gente sabe o que tem que fazer ter procedimentos preparados ou a gente vai chegar no pessoal o que houve qual foi o alarme que estourou o que está acontecendo então sim dentro de alguns princípios é importante primeiro você conhecer muito bem a tua empresa você saber o que ela faz o que ela tem e aonde que estão as principais vulnerabilidades porque nem tudo a gente baixa risco para baixo tem coisa que a gente trabalha com risco médio e segue a vida o risco aceitável não tem muito o que fazer em cima disso e você entender o que tem que acontecer quais são as atividades que tem que fazer esse exemplo que eu dei do PCN tem um cliente no passado a gente foi fazer o teste do PCN dele e o primeiro teste foi mais ou menos assim todo mundo estava de sobreviso que ia ter o teste mesmo assim várias coisas deram errado porque nem todo mundo escreveu nos procedimentos exatamente aquilo que tinha que fazer estava na cabeça como a gente pediu para outras pessoas executarem os procedimentos a gente começou a achar gaps e você tem que entender que a tua equipe pode ter um turnover da pessoa que escreveu já não está mais lá então você tem que revisar esses procedimentos e ver a seleção de verdade e o último teste que a gente fez na empresa quando todo aprendizado que a gente teve no primeiro isso serve para a resposta a incidência de hoje simplesmente a gente entrou com o CEO no data center e ele falou assim eu vou desconectar essa máquina aqui ele puxou um cabo só que pouca gente estava sabendo o que estava acontecendo e o que ele queria ver ele sabia que ia voltar a operação ele queria ver o quanto que batia a cabeça quanto que as equipes batiam a cabeça até entender que o problema era aquele e daí a solução era fácil estava lá no procedimento a solução então a detecção do incidente para você poder dar a resposta é extremamente importante quando para um serviço você sabe do que que ele é composto se você perguntar da mesma forma que acho que foi o Felipe que comentou a gente sabe quantos ativos tem na empresa 7.325 é minha resposta por quê? porque tem coisas que eu preciso controlar mas se você me fizer uma outra pergunta com certeza eu não tenho essa resposta a bater pronto por quê? porque o mundo é muito amplo eu olho onde tem muito mais risco então quando a gente entende do que que é composto aquele serviço ou serviços principais ou serviços que realmente podem tirar a gente do sério você dá uma resposta muito mais precisa você faz uma identificação muito mais precisa então se nesse momento agora já são 11h12 vou começar a falar de hambúrguer então 11h12 11h30 nossos principais restaurantes já tem a operação nossa aberta mas 11h30 começa o almoço no Brasil todo para falar a verdade se parar o sistema de recursos humanos acontece o que com a empresa? ah vou ter um grupo de pessoas insatisfeitas mas eu não paro a operação a cadeia de valor da empresa não para vai dar bastante dor de cabeça vai atrás faz bastante coisa mas não vai parar mas se parar o que está dentro dessa cadeia de valor e eu preciso saber de cabeça o que está nessa cadeia de valor e eu tenho que ser muito rápido numa resposta como a gente falou no briefing que a gente fez fechado antes e agora vamos compartilhar com todos varejo de alimentação ele é crítico porque se chegou no restaurante e ele não consegue te atender você no shopping você olha para o restaurante do lado e foi embora eu perdi aquela venda ele não vem depois comprar comigo é diferente do varejo por exemplo de vestuário que se você está dentro da loja e ela ficou sem sistema mas você gostou da roupa você fala ah eu volto depois volto amanhã porque você achou o que queria e alimentação não eu perdi aquela venda eu quero que o cara volte amanhã mas é a segunda venda que está acontecendo amanhã então o tempo de resposta isso então o tempo de resposta é baseado em cima do que você conhece da tua cadeia de valor e tem coisas que realmente você vai deixar para o lado e falar isso daqui eu vou entender depois com calma agora o que está no meu painel no meu dashboard o que eu estou reportando o que o borde está olhando tenho certeza que nesse momento os nossos executivos estão olhando para a entrada do almoço se todas as operações estão ok como é que vai aumentar o faturamento e tudo mais e nós da TI os executivos de TI todos os gerentes inclusive o diretor estão olhando assim como é que a gente está preparado para o almoço o sistema está tudo bem o aplicativo está no ar como é que a gente está com o sistema A, B, C e D como é que estão as VPNs como é que estão isso porque é a cadeia de valor imediata da operação é aí que está a tua resposta a esse dentro porque tem coisas que no PCN a gente falava cara o sistema jurídico está fora do ar legal desculpa aí diretoria jurídica mas você vai ser o último que eu vou retornar e isso está na minha matriz de risco na matriz de risco como foi comentado antes muito bem muito bem pontuado e sim já estamos aqui próximo do almoço próximo do finalzinho do nosso debate mas a gente ainda tem aqui umas perguntas que eu quero trazer da plateia Marcos sua vez vai ser bem rápido pegando esse verso do Luciano e falando sobre resposta de incidentes ele trouxe o exemplo de que ele no PCN ele exercitou com outra equipe a não ser aquela que elaborou e isso é importante para testar o plano mas é importante também trabalhar nessa cultura até com as equipes de que se o plano existe ele é para ser respeitado porque em muitos casos e até incidentes menores a gente tem um plano mas a equipe naquela ânsia acho que todo profissional de TI ele sonha ser um herói a gente pegar não vou descobrir não preciso de procedimento eu vou conseguir eu vou conseguir me livrar dessa é importante também disciplinar a equipe que vai responder ao incidente de que existe um plano e que ele precisa ser seguido porque porque o plano está ali o plano está ali porque vamos botar aqui é o tema no ataque de ransom um estresse a empresa toda olhando para você você não vai ter toda a sua capacidade cognitiva para trabalhar e descobrir o incidente você vai precisar seguir um passo a passo e o plano está ali para apoiar isso mas é importante também que as equipes tenham e esse é um trabalho de formiguinha é um trabalho ali que a gente tem que mudar essa cultura nossa interna para as pessoas seguirem e de que o plano é importante por conta disso e até fazer os testes avaliações simular um cenário de crise que eu acho que isso ajuda muito é importante seguir o plano o plano está ali é para você seguir não está ali para satisfazer um auditor ou outra pessoa qualquer exatamente se você tem ali o seu plano bem desenhado e você testou aquilo como num cenário de crise quando acontecer de fato a gente vai estar muito mais vai estar bem preparado para responder e sair vitorioso inclusive Felipe tem uma pergunta aqui do Márcio Coutinho que ele foi um pouco mais específico falando em termos mais práticos uma solução eficiente de e-mail gateway com uma política forte de bloqueio poderia ajudar também nessa resposta e nesse cenário de handsware você só abre o seu microfone sim não foi olha respondendo direto de qualquer qualquer tipo de ferramenta que você coloque dentro da sua empresa ela pode ajudar desde que você tenha todo o restante bem configurado habilitado processo procedimento então qualquer qualquer ferramenta que você colocar vai ajudar vai ser mais um layer de proteção que você vai ter dentro do seu ambiente mas não vai ser o único como a gente já disse várias vezes não tem aquela bala de prata não tem um one size fits all é como se fosse uma camada são camadas que você adiciona você precisa ter um bom paro você precisa ter um bom controle de espanto você precisa ter um bom antivírus você precisa ter uma boa ferramenta de gestão daqueles ativos para você ter a visibilidade para você saber o que tem onde tem então vai ajudar com certeza mas não vai resolver o seu problema vai ser mais uma ferramenta para te dar a visibilidade que você precisa com relação a e-mail mas aí tem todo o restante tem o USB que o cara liga na máquina você controla o USB que o cara põe na máquina o cara que está em casa agora a VPN ele põe lá ele põe qualquer device conectado o que está conectado na rede do usuário na casa dele então assim são vários layers que a gente precisa entender bacana e complementando essa pergunta também principalmente quando a gente fala de home office o André o Mendes perguntou aqui para o Renan se houve um impacto muito grande para vocês pós pandemia durante a pandemia se o impacto de home office foi muito grande e se isso também está fazendo parte na sua visão de ser mais um item básico da higiene de cibersegurança colocar ou seja colocar dentro desse contexto o home office a gente até comentou aqui também de gestão de acesso privilégios mas se isso para você também é mais um item que a gente precisa adicionar olhar com carinho colocar aí no nosso checklist de higiene de segurança com certeza com certeza acho que todo mundo concorda que o home office veio para ficar o famoso híbrido todo mundo concorda que a gente vai passar a ter que pensar esse cenário e todo mundo teve que se reinventar aí num curtíssimo espaço de tempo para não ter impacto não só o impacto na ótica de um ataque um comprometimento mas do negócio operando todo mundo virou a chave ali para olha vamos estabelecer o negócio e vir fechando as portas fazendo os ajustes com um avião andando falar que assim eu não conheci nenhuma nenhuma empresa tenho falado muito sobre isso que lá atrás na greve dos caminhoneiros se preparou para mim foi uma grande uma prévia bem pequena desse cenário das pessoas não poderem sair de casa etc não saiam porque não conseguiam para para poder enfim estar em casa com 24 48 horas 100% seguro então a gente teve sim que mudar o mindset para trabalhar muito para que a gente não tivesse nenhum incidente de segurança que trouxesse impacto ao negócio e realizar regras e readequá-las depois porque é o risco eu vou deixar de faturar vou deixar de pagar um segurado meu vou ali me preocupar porque tem uma situação que pode trazer um risco então foi o tempo inteiro tomando decisões em cima de cenários diferentes e de sobre muito estresse então você acaba colocando sim nesse novo contexto de ciberhigiene desde os controles que a gente já falou novos cenários e até o contexto de higiene mental do siso é importante a gente cuidar Adorei esse termo higiene mental muito bom Renan e inclusive o pessoal aqui da audiência está gostando bastante o Clárus Adriano espero que eu tenha falado o seu nome certo Clárus gostou muito está perguntando quando será a próxima reunião que ele está aprendendo muito com vocês em breve aqui com a Tânia inclusive um recadinho para vocês esse já é o terceiro debate que a gente faz nesse modelo de mesa redonda com a Tânia os outros dois estão lá no nosso canal da TVD no YouTube esse de hoje daqui a pouquinho um pouquinho mais tarde a gente vai renderizar vai editar o vídeo e vai subir lá também porque aí a gente tem essa cadeia nesse história em pele de conteúdos revisitando o básico falando um pouquinho do básico da segurança que a gente sabe que já não é tão básico assim depois de tantas tanto que a gente já discutiu aqui a gente sabe que realmente fácil não é básico não é tanto mas é preciso ser feito e o Vladimir Bidnuki está perguntando onde que está o white paper está na aba arquivos aí da nossa área de transmissão tem ali comentários você vai em arquivos ali a gente colocou o white paper da Tânia com os cinco passos as cinco etapas de como a gente consegue atender as demandas de proteção de handswear pessoal aqui a gente ainda falta uns oito minutinhos ainda dá pra gente fazer uma rodada final de melhores práticas eu queria ouvir passar por cada um de vocês pra gente deixar aí uma pensata pra quem está nos assistindo e até pra gente também a gente falou muito aqui sobre maturidade sobre dar esse novo sentido pro C-Level pro Ciso que realmente pra ele pra vocês inclusive que vivem isso aí na veia não é fácil mudar esse mindset é muito fácil é prático colocar no papel mas colocar isso vivendo isso na prática a gente sabe que é um desafio então queria passar por vocês pra deixar essa pensata do que a gente pode deixar daqui pra frente a gente sabe que tem desafios sabe que a gente também precisa se capacitar precisa fazer o básico mas também quais são os caminhos mais rápidos mais mais fáceis fáceis não mais inteligentes sabe mais certeiros que a gente consegue deixar pra nossa audiência vou passar por todos vocês a Bian por favor também o seu recadinho e essa pensata aí com para os nossos para os nossos participantes e também para quem está nos assistindo claro eu acho que assim eu acho que para todos os nossos telespectadores uma palavra aqui de afago né os meus colegas susos aqui sim nessa linha do Anito Rincco é difícil é difícil a gente falar sobre cibersegurança é difícil a gente entender qual a fricção do negócio dentro do que a gente sabe o que a gente conhece mas é um caminho extremamente desafiador para polimento pessoal e polimento profissional então todos que estão nos assistindo aqui podem me adicionar no LinkedIn podem me perguntar eu sou uma pessoa com pouco tempo mas uma pessoa aberta e eu acho que assim fica um dever e até um pedido para dever para nós reunirmos mais termos esse fórum eu acho que vocês junto graça é precursora e já há 10 anos de quando não existia não existia esse fórum o trabalho de vocês é incrível mas a gente realmente precisa intensificar quando que eu falo com esse time aqui só quando nós estamos juntos aqui no evento de vocês se vocês não provocam eventos dessa natureza a gente não se fala então tem muito material rico aqui para a gente produzir e gerar um ecossistema de segurança para todas as empresas era isso que eu queria falar sim muito importante esse ecossistema e é por isso que a gente está aqui como comunidade mesmo né Bia somos aqui fazemos parte da mesma comunidade André por favor sua pensata para os nossos espectadores a minha pensata é hoje a gente sabe hoje você tem vários frameworks de mercado NIST SIS né o próprio COBIT que é a biblioteca base SISA ou seja você tem o basicão que fala ali muito né nas linhas de defesa as layers mas eu iria pensando no que não te deixa dormir volta na higiene ali do basicão olha para o seu backup olha tenta fazer uma reflexão do que que você viu ultimamente nos últimos ataques que a gente sabe lá né são cinco steps steps básicos né backup resposta incidente gestão de ativos não adianta honestamente você trabalhar na melhor turning de ferramenta e a higiene ela ficar exposta então eu recomendo olhar fortemente o que que aconteceu e você pode ver infelizmente vazamentos e muitas coisas quando a gente tem um pouco mais de detalhes compartilha os IOCs você vê que volta no basicão ou foi uma identidade exposta que a gente comentou aqui ou foi um backup infelizmente que ele não estava backupado em linha de defesa correta e ele acabou sendo encriptado ou você não tinha uma base de gestão de ativos e aí o que o Luciano falou e o que o Abian também na visibilidade então eu acho que os frameworks eles dão uma bom guia mas se você conseguir olhar ali quais são as preocupações que você deveria tomar ali para você se inibir contra um ransom eu acho que é um bom caminho para começar com certeza muito bom Luciano só pensar para os nossos espectadores e para nós também que a gente só aprende aqui com vocês primeiro pessoal olhem para o que vocês já implementaram e tenho certeza que essas coisas estão se falando entre si os controles que não se conversam eles tem gaps e os gaps são onde as coisas estão obscuras e são por ali que péssimas coisas vão acontecer então faça essa primeira atividade trazer muita coisa para altos níveis e deixar outras coisas em baixos níveis se justifica em determinadas situações e momentos mas não pode ser regra sempre tenha atenção porque o mercado está falando como já foi dito antes veja como é que os incidentes estão se desenrolando pegue isso como aprendizado exercite dentro de casa exercite muito o teu plano de resposta a incidentes se você não tem cria e o que você criar hoje é melhor do que não ter nada então não tenta buscar o ótimo tenta fazer alguma coisa que seja adequado e cresça a maturidade disso um dos desafios que a gente tem segurança e informação e queria já chegar no top de linha a gente vê e não é culpa dos fornecedores mas às vezes eles trazem tecnologias muito novas a gente se empolga e a gente olha para trás e tem um monte de coisa mal feita dentro de casa então tem que trazer tudo junto para isso e seja um cara otimista com com o ambiente por mais que a gente fale em Zero Trust e não confie em nada em ninguém mas seja um cara otimista não confiante seja um cara otimista no sentido de que as coisas dão certo mas dependem muito de trabalho e a última é uma propaganda pessoal escuta o que o Marcos vai falar porque eu gosto muito da opinião dele ele é um cara muito positivo ele é um cara que dá sempre uma visão agnóstica de tudo eu estou esperando para ouvir ele falar porque ele fala e eu reflito muito sobre o que ele está falando obrigado pessoal obrigado Luciano Marco também estou aqui super atenta poxa realmente eu falei fica a letra M do meu nome me prejudicou um pouco porque foi o que todos falaram aqui a pensada que eu coloco é de a gente realmente olhar para o básico e para o simples e isso eu coloco até para a turma até para fora da equipe que as pessoas acreditam que os ataques de ransom são coisas muito sofisticadas eu falo gente é simples é simples as explorações são mecanismos simples a gente erra no básico então vamos vamos buscar isso aí refletindo a gente tem que ter um plano de resposta olha backup olha as tendências e eu vou aqui com uma frase de reflexão eu vou pegar aqui emprestado uma frase que está em uma das baias lá do escritório que é o seguinte respire inspire e não pire é isso importantíssimo repete para a gente respire inspire e não pire e não pire muito bom mais uma pensada para cá Renan por favor essa vez é fazer tudo o que todo mundo falou mas mas a gente respirar pensar não pirar não pirar é o principal mas é como o Luciano colocou é ser otimista né cara você faz um bom trabalho você tem uma base forte né a gente tem N não tem o certo né a gente tem N frameworks do mercado que te dão insights do que é básico você tem o CIS exato N se você pegar um e fizer bem feito né olhar para aquele que vai ter mede com a cultura que o André colocou aquilo que vai se adequar melhor não tem uma receita de bolo que serve para todo mundo né então olhar para aquele cenário e ver o que é importante para o meu negócio o que é importante para mim para a segurança é tudo mas o que é importante para mim né para que eu consiga traduzir para o board né trazer investimento enfim engajar as pessoas ao meu lado para conseguir fazer esse básico que permeia por tecnologia por processo né e consequentemente pelas pessoas né e principalmente não pirar se não se não pira se não pirar é importantíssimo inclusive né para vocês líderes para toda a equipe não pire Felipe Obrigada Renan Felipe Gente eu só tenho a agradecer essa é a verdade e o que todo mundo disse aqui foi foi de altíssimo valor é um conteúdo riquíssimo aprendi muito com todos vocês entendendo as dores eu queria também dizer que deixar aí uma propaganda já que o Luciano comentou da Tânion obviamente a Tânion ela é líder no mercado da visibilidade e controle em escala a gente está nas maiores empresas do mundo nas maiores redes de computadores do mundo uma delas sendo o departamento de defesa dos Estados Unidos com mais de 2 milhões de impômetros então você precisar de ajuda com o básico ter visibilidade ter controle que vai desde saber inventário do que tem instalado na sua máquina até fazer uma busca enterprise para saber aonde que você teve um ataque de ransomware dentro do seu ambiente conta com a gente a Tânion ela é uma plataforma de gerenciamento e gerenciamento de segurança de endpoint que te ajuda a ter visibilidade e controle em escala e mais uma aqui desse lado converge.tenion.com a gente vai ter o nosso evento para os usuários dia 18 em novembro agora comecei em novembro o acesso é grátis então você pode se cadastrar e participar desse evento e aprender mais sobre a Tânion como é que a gente faz o que a gente faz e bem agradeço muito obrigado a todos obrigado Felipe e o pessoal da audiência também brigadíssimo eles super compartilharam aqui suas experiências seus comentários e tenho aqui um comentário do Márcio Coutinho que agradece as respostas deu parabéns a todos vocês e falou que é sempre muito que é sempre importante disseminar a discussão sobre segurança e fazer parte dessa comunidade para deixar cada vez mais maduros os processos as pessoas as tecnologias e as nossas discussões aqui também que isso também enriquece muito e eu também só tenho a agradecer pela confiança por todos vocês estarem aqui com a gente obrigada Luciano obrigada Renan André Abian Marco Felipe obrigado para a audiência e a gente vai ter outros teremos próximos debates com a Tânio no Security Leaders também estaremos na semana que vem com o time Norte e Nordeste e em novembro com o Brasil todo estamos apostos aí para a gente continuar discutindo obrigada bom almoço agora Luciano vamos lá as operações estão funcionando podemos são 100% 100% operacionais ótimo já deu fome olha lá 11h30 já está na hora de almoço obrigada a todos ótimo dia para vocês até mais tchau pessoal muito obrigado obrigado até mais tchau 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 meu nome é Paul Blaha eu sou o senior manager for Raytheon Technologies para a Marvel fans out there we're kind of like the Stark Industries where we make everything from missile defense systems to supporting commercial and government industries with having over 200,000 endpoints across the world not all of them are talking to the same WSYS server having Tanium ability to validate that patches are up to date on all endpoints is incredibly important to us Tanium is the only product on the market that marries both the infrastructure and the cybersecurity of the house Tanium's ability to scale has been incredibly important for us we were able to roll from zero endpoints to 40,000 endpoints in three weeks from 40,000 to 120,000 endpoints in about six months and then to over 200,000 endpoints we're more secure because of Tanium we're more agile because of Tanium and we can respond to incidents a lot because of Tanium I'm Vince Huang I'm the chief information security officer for the state of Hawaii we operate out of the office of enterprise technology services our functions are provide IT governance over the executive branch to me good security is IT done well we had to put in a plan to improve the visibility down to the endpoints so we can better address the evolving attacks by pushing out an agent that gives us stronger asset management we can tell within hours what the current status is rather than having to wait for that assessment to come around this summer we deployed patching as a service platform within Tanium we've greatly improved our capabilities with respect to visibility no matter where that device is on network or not leveraging Tanium as a solution for us has sped up our ability to make decisions because we have stronger visibility we have an evolving control of our environment you can not be we have January we have to explain is putting we have we have to make decisions way we can make decisions for as